Na última sexta-feira, o Grupo Akawanda Serra apresentou um espetáculo em homenagem aos 150 anos de Campina Grande, Festas Populares, Rainha da Borborema. A nossa equipe acompanhou o grupo desde o ensaio e mostra agora pra você como essa produção foi criada. Veja aí. A dança representa e também homenageia. A coreografia mostra a riqueza e diversidade da cultura nordestina. O repertório de danças são do espetáculo Festas Populares, Rainha da Borborema. Esse espetáculo nós pensamos em fazer uma homenagem à Campina Grande, que tem uma pluralidade muito grande de artistas. E foi dessa forma que a gente pensou em reunir tudo em palco. Não dá pra homenagear tudo, mas colocamos dois artistas campineses, Rangel Júnior e Belil de Campina. E uma forma de homenagear foi com a música e com a dança, montando o coco com a música dos dois artistas. O novo espetáculo do Grupo de Tradições Populares Akawanda Serra é fruto do trabalho de pesquisa que esses dançarinos desenvolvem há anos. Entre as danças, Chachado, Chote, Baião e a Festa do Rosário. Para que toda essa variedade de dança pudesse ser levada ao palco, foi necessário um tempo de preparação. Das pesquisas do Akawam, foi trabalhada uma nova coreografia, a Farinhada. Eu estou confiante, eu confio nos meus componentes, nos meus dançarinos. Confio nos músicos do nosso grupo. E lembrando também que é uma forma de a gente lembrar que hoje, em agosto, está completando sete anos que o grupo teve um incêndio aqui. E em agosto está completando sete anos. Então é uma forma de a gente mostrar que o grupo reviveu, né? Como a gente dizia aqui antigamente, o Akawanda Serra é uma fênix, ressurgiu das cinzas. O espetáculo Festas Populares Rainha da Borborema, apresentado na última sexta-feira no Teatro Municipal, prestou uma homenagem aos 150 anos de Campina Grande e a dois importantes artistas da cidade, Bilil de Campina e Rangel Júnior. Pensamos bem, né, de fazer esse espetáculo em homenagem a Campina Grande pelos 150 anos. E o que nós vamos oferecer para a nossa cidade, Campina Grande, é um espetáculo com o próprio nome, Festas Populares Rainha da Borborema. E esse espetáculo, com essas danças, com essas tradições, é da dançada durante 30 dias em Campina Grande, e nós vamos oferecer coisas bem tradicionais da Paraíba e de Campina Grande, a Campina Grande e os turistas e a população campinense. Para mim é uma coisa inusitada, né, porque eu nunca recebi homenagem nenhuma e acho uma coisa nova, assim, para mim é muito diferente de qualquer modo. Música